Então aqui eu trazendo o guia, trazendo o guiazinho do Brown Chess pra vocês, tá? Já fiz os 1000 Gs nele, beleza? Todas as conquistas aqui, é muito bem, já fiz as conquistas, certinho? Vamos passar pelas conquistas aqui que eu vou dizendo o que vocês tem que fazer. Capturar uma peça, é só comer uma peça ali, tá? Pra a maioria das conquistas você vai botar aqui dois jogadores, ó, dois jogadores, ó, dois jogadores. E daí você controla aqui, deixa eu botar o play aqui pra vocês verem, ó. Botando dois jogadores você controla com o mesmo controle, um de cada vez. Pode ver, ó, mexe pra cima, daí vai vir lá em cima pra você mexer também, ó, você mexe pra cá. Vai vir a outra vez aqui, pá, vai lá e mexe de novo pro outro, pá, e assim vai. Tranquilo, tá? Com o controle você faz tudo isso aqui, beleza? Deixa eu sair aqui, deixa eu ir pro menu. Deixa eu ir pro menu, beleza. Dois jogadores, dois jogadores, um controle só. Vamos passar pelas conquistas. Passar pelas conquistinhas, vamos lá. Capturar uma peça, quer comer uma peça, só ali, ó. Você vai tá controlando os dois, faz pra você comer uma peça. Vencer um jogo sem perder a rainha, você vai ganhar o jogo tranquilamente, você vai tá controlando os dois, então é só ganhar o jogo. Ganhar um jogo em oito movimentos. Tem no YouTube, tem um macetezinho, uma jogada que é do xadrez, muito famosa, que eu não lembro o nome agora, mas se você jogar no YouTube, tem o movimento. Como ganhar rápido no xadrez ali. Então é só você fazer quatro, cinco movimentos, você ganha o jogo, tá? Terminar o jogo como empate, joga no YouTube, tem ali como terminar empatado, é só você repetir os movimentos que tem, tranquilinho. Vou deixar o guia em inglês aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem ver o guia certinho em todos os movimentos, vou deixar aqui embaixo na descrição. Mudar o estilo de jogo pra clássico e vencer uma partida. Vou mostrar como é que faz esse aqui, ó. Você vai nas opções aqui, ó. Tá, estilo desenho animado. Você muda pro clássico, tá? Vai pro clássico, bota clássico. Vai dois jogadores e ganha uma partida. Você vai controlar os dois igual, beleza? Certinho, tranquilo. Vamos lá pro próximo. Vamos pro próximo aqui, ó. Ó, vencer na primeira dificuldade, vencer na segunda dificuldade, vencer na terceira dificuldade, tá? Eu vou explicar como que funciona isso aqui, ó. Pode ver que tem as dificuldades aqui, ó. Especialista, difícil, normal, fácil e modo zangado, tá? Você bota no modo zangado, ganha uma partida, bota no modo fácil, ganha uma partida, bota no jogo normal e ganha uma partida. Pra quem tá acostumado a jogar xadrez, você tem que ser um jogador esse, tá? Só pra avisar. Só pra avisar que esse tem que ser um jogador. Pra jogar, quem tá acostumado a jogar xadrez, sabe jogar xadrez, não faz, se é muito fácil, você vai ganhar tranquilamente. No normal, dificulta um pouco. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um site que você vai simulando as próximas jogadas. Por exemplo, você tá jogando ali contra a CPU, você fez um movimento. Nesse site, você faz esse movimento. A CPU vai responder com o movimento. Você vai lá nesse site e responde o movimento. Porque você botando o movimento da CPU contra você, o site vai te dizer o que que você tem que jogar na próxima vez pra você ganhar a partida, entendeu? Todo movimento que a CPU e você fizer aqui, você joga no simulador. Joga no simulador lá no site, que ele vai te dizer qual é a próxima jogada que você tem que fazer pra ganhar. E assim é tranquilo. Então é só você seguir. Vou deixar o link do site na descrição se você quiser o vídeo em inglês ou do guia pra fazer isso. Tá no descrição. Eu vou deixar na descrição também, beleza? Esse aqui é o mais chatinho. Agora tem outro mais chatinho que eu vou explicar mais pra frente agora. Perform a promotion. Replace a pau with a queen. O que que você vai fazer? Você vai botar dois jogadores. Você vai controlar tanto as peças pretas quanto as peças brancas. O que que você vai fazer? Vai comendo as pecinhas pretas até abrir um espaço. Quando tiver um espaço, você vai com o peão até a última linha. O teu peão vai virar uma rainha. Ganhou a conquista. Only 50% of all pieces remain on the board. Ah, meu inglês é Joel Santana, hein? Meu inglês é nível Joel Santana. O que que você vai fazer? Você vai botar dois jogadores e vai comer a peça um do outro. Tem que sobrar menos de 50% das peças. Você come as peças pretas, pega as pretas, come as brancas, até deixar poucas peças no tabuleiro. Deixou pouca peça, ele vai liberar a conquista. Capturar 50 peças. É só você botar dois jogadores de novo e ir comendo as peças, tá? E capturar 250 peças. Esses dois aqui são grinds. Você tem que ficar repetindo partidas, partidas e partidas e partidas. Entendeu? Você vai comendo todas as peças lá da rainha, com a sua rainha. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quer ver? Vou botar dois jogadores e jogar. O que você vai fazer? Quer ver? Vou te mostrar. Primeiro, você está controlando os dois aqui. O que você vai fazer pra fazer um grind nisso aqui? Vamos botar um aqui e vamos spamar esse aqui. Agora você vai pegar a sua rainha e vai lá pra rainha. Deixa eu pegar o rei. Eu gosto de tirar o rei de perto. Ó, tira o rei aqui de perto e pega a rainha. Vai lá, já comi isso aqui da ponta. Ó, comeu. Comeu. Já bota o rei pra longe. E você vai comendo as peças aqui. Vai comendo aqui. Como é que você tem que mexer com o rei? Eu gosto de botar o rei pro canto porque daí ele não vai dando cheque, sabe? Então você bota o rei lá pro canto. E assim você vai comendo as peças. Vai comendo tudo. Ó, vai e vai indo. Vai tranquilinha. Ó, come a rainha. Come toda essa linha de cima. Depois volta com os peões. Come todos os peões. Certinho. Quando você já comeu todas essas linhas. Vai comendo pro lado aqui. Quer ver? É o rei que mexe agora. Vou botar ele longe. Você vai comendo tudo isso aqui. Come a linha de cima ali. Come os peões tudo. Come aquele peão que tá no meio. A hora que sobrar só o rei você não precisa comer o rei. Você aperta o start. Volta pro menu. E joga a partida de novo. Come todas as duas linhas de cima. Menos o rei. E vai, vai repetindo. Mas, acho que umas, dá umas 10 ou 11 partidas. Você vai fazer todas essas duas conquistas aqui de... Do grind aqui de... Ó, de capturar os anos 50. Mas 11, 12 partidas. Como você vai ter comido algumas peças antes. Ter jogado no level 1. Coisa vai dar mais ou menos isso. Umas 10, 11 partidas. Você vai repetindo, repetindo até que vai indo. Entre uma e duas horinhas já... Já acabou. Certinho? Então, esse aí. Esse aí é o guia. Eu joguei ele ao vivo no Twitch. Alguns dias atrás. Quem é com... Se você quiser me acompanhar. Ver eu jogando esses jogos fáceis de Gamerscore. Se você quer ver eu jogando eles ao vivo. E comentar lá. Interagir comigo. Só passar no meu canal do Twitch. Twitch.tv. Barra. O Diego Palma. Valeu? É aqui. É o guia do Brawl Chess. Valeu. E agradecer a produtora por ter cedido o código do jogo pra mim. Muito obrigado. Fui!